O SBT de Aracatuba, vô. Pera um minutinho só. A gente vai fazer uma... Vó, a gente vai fazer uma entrevista aqui pro SBT lá de Aracatuba. Vó, atrasou um pouco, vó. Você não quer vir aqui participar? Precisa, você faz parte disso tudo. Ele já criou aqui, pessoal, um link no Meet, no Google Meet. Pronto, pode falar. Tá pronto? Senta aqui, ó. Senta aqui. Vem cá, vó. Abutou a camisa. Aí, assim, ó. Não, pra você abutuar. Pra você ficar mais bonitinho. Deixa eu dar uma levada na boca, papo, né? É muito bonito. Levantei, fui louca, tomou banho. Branquito da roupa, quando vou no banheiro, lá, 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 lá. A torneira tá seca. Ah, meu Deus, papo, com a roupa que ficou. Oi, Daniel. E aí? E aí, tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. E você aí? Graças a Deus aqui também. Vou colocar aqui. Como é que faz pra gravar aqui, ó? Você lembra? A avó já tá no banheiro aqui. Já tá chegando também. Tá ótimo. Eu não vou fazer um teste de gravação de aula. Tá, fica em paz. É o pessoal do SBT de Arassatuba. De Arassatuba? De Arassatuba. Aham. E eles vão bater um papo aqui com a gente, conversar, conhecer um pouco, vovô Anésio, vovô Elza. Já fui te falar, te acredito. O que? Você te falar. Já acredito? Ah. Aguando um pouco. Eu sei que você ia te cair aí. Você ia te cair, tá? Não, tá bom, tá bom, tá bom. Não, não, não. Puxa. E eu preciso apertar a tua mão pra você acabar de morrer? É, dois meses, ó. Aí que eu não aperto mesmo. Onde é, Caio? É, aí que eu não aperto. Não é, vó? Apertar a mão pra acabar de morrer. Você tá casando aqui? Eles já estão... Estão regulando a câmera lá. O áudio. Vocês me ouvem bem? Opa. Estão ouvindo sim. Ah, ótimo. Então, já já a gente começa. Deixa só a gente ajeitar aqui os últimos detalhes da gravação. E aí a gente começa a conversar. Tá legal. Ela pensou esperando eu apertar a mão dele que ele acabou de morrer. História mais louca é essa? Foi boa. Mas aonde ele tava? Diz que tava ali na área. Aonde você tava? Ó, Caio, ele vai ficar com a porta fechada? Tá doido, velho. Não tá calor, não. Mas não liga o ventrador ali. Não liga pra ligar. Calma, o homem tá acabando de acertar os detalhes lá pra dar tudo certo. Tchau. Ô, vó, eu vou precisar que você fique um pouco mais próximo do vô. Aê? É. Ô, vô, um pouco mais próximo da vô. Aê. Vai, vai mais de perto, amou? Aê. Vai um pouquinho mais. Aê. Vai, não. A gente já tá pronto aqui E a gente já pode começar Tá, só um minutinho Vou fazer algumas perguntas pra vocês Aí depois, Caio, eu queria falar com você Tá, a gente vai ficar Nós três aqui, tem problema? Não, tá tranquilo É Daniel? Tá bom Seu nome é Daniel? Daniel, isso Prazer, Daniel Caio Vovó Anélise, vovó Elza É um prazer conversar com vocês Já vi muitos vídeos de vocês no Instagram Mas realmente é um prazer Porque vocês estão conversando aqui com um fã Que legal, que legal Obrigado, viu, querida Obrigado mesmo, do coração Que é uma oportunidade, né, de conhecer um pouco da história de vocês Deus abençoe Vamos lá, então Pode recomeçar então Pode derrubar tudo aquele menino Ó Deixa eu só dar um parecer pra eles Deixa eu arrumar aqui Peraí Deixa eu ver o outro lado Tá bom, tá bom Tá bom Vai começar a entrevista Tá mexendo o galão, seu almoço Vamos lá, Daniel? Caio, vamos lá Eu queria saber um pouco do seu Anese, né? Ele sempre foi um vovô tão querido assim Como ele se aparenta nos vídeos Vovô Vovô bonzinho Vovô bonzinho, vovô querido Que você é nos vídeos Se você sempre foi assim Responde lá pro Daniel O Daniel perguntou se o vovô Anese Se ele sempre foi essa pessoa querida Igual é nos vídeos Esse vovô amoroso Que dá beijinho no neto e tudo Se você sempre foi esse vovô Sempre foi, Daniel Essa é a minha normalidade Tá certo Caio, como que foi a ideia Como que começou a postar vídeos das suas rotinas, né? Como que surgiu essa ideia? Daniel, é uma ideia bem legal de ser falada Porque surgiu através de um propósito E no qual esse propósito era registrar alguns momentos Entre o vovô, a vovó Pra a família em geral ter algumas recordações Quando eles vieram a partir desse mundo E diante disso Numa forma espontânea e brincalhona Nós começamos a perceber um engajamento Em nossas redes sociais Aí diante desse engajamento Eu tornei isso uma empresa muito séria Pra reverter em qualidade de vida Dos meus avós Muito bem E como que a família Como que a vovó Elza, a vovó Anese Encaram esse carinho O público, né? De ser querido por todos Vó Elza É muito presente que a turma manda Que a gente nem acaba entendendo O que que tá acontecendo Mas é bom, né? O que o vovó Anese acha disso também? Vô Como que você fica recebendo todo esse carinho Esse amor Dos seus admiradores Dos seus fãs Que gostam do vovó Anese Não é uma coisa É uma coisa da vida da gente A gente sempre foi uma pessoa Que quis ajudar outra pessoa Então a gente fica contente com isso Dessas pessoas que vêm aqui visitar A gente tudo com tanto amor E a gente também tem muito amor Por eles também Com certeza Caio, quais são os assuntos Que você geralmente grava Pra gravar Tipo assim Da rotina deles O que que você usa de assunto Pra gravar O vovó O Daniel tá perguntando Que história é essa Que você é o maior pau d'água do mundo Ó Daniel Esse negócio de pau d'água Foi uma simples brincadeira Que a gente nem podia acreditar Numa coisa dessa Olha Esse aqui é meu neto Ó O seu Caio Eu Tinha uma Uma raiz de uma planta aqui Que é Pra gente curar as coceiras Que dá na gente Então Essa planta Ela é curtida Na cachaça Mas Antigamente Eu colocava Álcool Mas o álcool É muito forte Então Comecei a colocar Cachaça E deu tudo certo É um bom remédio Pra coceira E aí então Eu falei pra ele Nós estávamos fazendo um vídeo Falei ó Você precisa me armar um pouco De cachaça Que eu tenho que pôr Numa raiz Aí Num remédio meu E ele Já interpretou a coisa errada Falei ó Mas vô O senhor vai tomar Remédio com pinga Aí então Daniel Aí começou a coisa Aí nós brincarmos desse jeito E a coisa pegou Que eu era um pau d'água Antes assim De ser uma brincadeira Do que se fosse verdade Porque se fosse verdade Eu era um pau d'água Mas graças a Deus Olha Isso eu não sou E eu detesto Um pau d'água Também Ah que susto Eu também achei Se fosse tomar remédio Com pinga E indignado Agora ele está sabendo já O que que é Eu entendi Ele quer saber também Que história é essa Que macaco é 17 Falou que lá na cidade dele Em todo lugar O macaco é 17 Então Eu não sei se você conhece Um jogo de bicho Que tinha antigamente Era 25 bichos Cada bicho Tinha o seu número Então E o macaco Era 17 E eu achei graça No macaco 17 Comei Comecei a tratar Qualquer pessoa Mas é um macaco 17 E aí Então a coisa pegou Pegou também Tudo que a gente fala Eles começam a repetir E aí pegou Então O macaco é 17 No jogo de bicho Eu queria que ele Me nasce Um recado Para o programa Que chama Bem na Hora Para Arassatuba E região da SBT Você pode pedir Claro Eu tenho um programa Que chama Bem na Hora O programa Chama Bem na Hora Ele é lá de Arassatuba Arassatuba O pessoal está pedindo Um abraço Para o programa Bem na Hora Lá do SBT De Arassatuba Um abraço Do vovô Anésio Então fica aqui Um grande abraço Do vovô Anésio Para Esse daí Bem na Hora De Arassatuba E que Deus abençoe Todo mundo Amém Deus abençoe vocês também Foi um prazer Conversar com vocês E eu repito Aqui Eu sou um fã Do vídeo de vocês Continuem fazendo Tá bom Obrigado Daniel Pelo carinho Obrigado a todos vocês De Arassatuba A região toda A gente recebe Bastante mensagem E um abração Aí para todos vocês Viu meu querido A avó Elza Também está muito feliz Obrigado 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 Por tudo E Deus abençoe vocês Deus abençoe também Obrigado por ter Conversado com a gente Amém E que Deus Se abençoe E que Deus Se proteja E que Deus Se abençoe Amém Só um momentinho Claro Tá bom Ele vai gravar aqui A gente conversando Para a gente colocar No meio da matéria São só imagens mesmo E aí eu queria saber Cara Qual que é o seu vídeo favorito Para a gente Não Deixar de usar Na matéria Olha Eu vou falar para você Tem bastante vídeo Que a gente posta E gera engajamento Conexão com o público Para mim Para mim assim Tem Tem alguns vídeos Que eu gravei E leva até um pouco Mais de tempo Os vídeos Que é eu falando Que é o final do canal Que eu vou para o Big Brother E aí são homens Que emocionam Sabe Conecta bastante Aqui com o meu trabalho Mas que fizeram Muito sucesso É vídeos Do vô Querendo beber Um antes da missa Colocando Doze colheres De açúcar No café Tem um vídeo Daniel Que é muito legal Cara Até Não sei se vocês podem Falar isso Na reportagem De vocês Que o vô Ele deu Cinco reais Para mim Dar na oferta No dízimo Na oferta Da igreja É na oferta Da igreja E diante Desses cinco reais Que ele deu Esse vídeo Foi até Roma No Papa E a gente recebeu Uma benção apostólica Do Papa É um documento oficial Que veio do Vaticano Então eu acho que É legal ressaltar Esses pontos Assim Que não tem muito Não tem muito valor Sabe Não tem Assim Financeiramente Mas Simbolicamente Espiritualmente Daniel Esse vídeo Do dízimo Ele sim Provou Para mim O quanto O nosso vídeo É capaz De conectar E chegar longe Nas pessoas Porque Uma coisa Simples Ali na sala Que eu nem Esperava Nada disso As coisas Foram acontecendo E Deus Providenciou Coisas muito Grandes Para a gente Então Caio Eu não conheço É um documento Isso aí Você conseguiria Mandar uma foto Para a gente Eu consigo Mandar uma foto Consigo mostrar Aqui no vídeo Ela está Num quadro A gente colocou Num quadro Não sei Se você quiser Manda sua foto Manda sua foto Essa é a foto Que fica mais fácil Obrigado por ter Contado isso Realmente É muito especial E assim O vídeo de vocês Melhora O dia De muitas pessoas Sabe Às vezes Que estão Um pouco desanimados Da vida Aí vê esse carinho Que não dá Para ser disfarçado Não é falso É É Eu vi um vídeo Que me chamou Bastante a atenção Você falando Eu estou com fome Eu queria um pouco De comida E aí ele falou Pelo amor de Deus Não fala isso comigo Aí raspa tudo Eu achei maravilhoso Muito carinhoso mesmo Daniel Até mesmo assim Tem momentos Em que a gente Se percebe Que se encontra Num momento De muita tristeza E diante disso Ao decorrer Da conversa Conduzindo ela De uma forma bacana A gente consegue mudar Essa vibração Negativa Essa tristeza Para uma mudança Muito rápida Para uma felicidade Para uma alegria É um exemplo Bem simples Oi vô O Daniel Ele está falando Que no Brasil inteiro Até agora Não encontrou Ninguém Que sorfeja A música Que você está sendo Algo inédito No mundo Ele quer saber mais Explica lá para ele Então Daniel Acontece o seguinte A pessoa que vai fazer um sorfejo É porque ele é músico Ou então ele é cantor Ele estudou a música E conhece a música Para fazer Porque outra pessoa Não consegue fazer Porque eles têm que ler A música Tem que ler a música Aí depois A gente pega E faz um sorfejo E dividindo os compasso Para quando você pegar No seu instrumento De assopro Então é facilitado Para a gente tocar Esse é o assopro Que acontece Para a gente facilitar A música Para tocar no instrumento E eu Tenho uma prática Boa Para sorfejar Tudo E faz muitos anos Que eu Toco todas essas músicas Que nem as músicas Do carnaval Eu toquei 45 carnavais Então quer dizer Que eu tenho Boa prática E memória também Para lembrar das notas Que legal Além de uma boa prática Uma boa memória Perfeitamente Tem que ter Boa memória Porque tem que saber Os valores das notas Daniel Falando em boa memória Algum momento Que você puder Vir aqui Você precisa vir Para experimentar O pão de casa Da minha avó Que é feito Sobre receita De memória Ela nem tem Escrito a receita É tudo pela visão E pela cabeça E ela cria Um pão lá Saboroso Que é só Na memória dela É só coisa dela É exclusivo Não tem como Não acha igual É nojando muito Daniel É bastante humilde Só para complementar Uma oportunidade De falar isso Com você também Quem sabe um dia Levar isso Até a frente Com outras pessoas Do nosso trabalho Daniel Muitos Vê esse lado De tomar uma cachaçinha Vê de tomar Doze colheres no açúcar O lado mais Assim Às vezes Quando ele joga O remédio fora Dá uma estressada Briga É o que viraliza Mas diante disso Por trás disso Tem uma mensagem Muito bacana Nunca é tarde 85 anos Se tornou uma figura Mundialmente conhecida E aí você trazer Para essa idade Trazer para eles O espírito de importância E não de descarte De reciclagem Ah, tá velho Descarta Deixa quieto Não presta mais Para nada A gente trazer Esse olhar Que não Eles prestam sim Eles tem que trabalhar Tem que fazer alguma coisa Tem que ocupar A mente deles Com alguma coisa Isso é bom É uma coisa Que eu acho Que a gente pode Explorar muito Para falar Sobre esse lado Também um dia Quem sabe Trazer um pouco Disso para as outras Pessoas Que nunca é tarde Tem muita gente Desistindo muito cedo Daniel E o que a gente Pode ajudar As pessoas A não desistir A gente está aqui Sempre tentando Levar amor Para as pessoas Viu querido Com certeza Muito inteligente Isso que você falou Porque a gente está vivendo Uma sociedade líquida Que empregos São descartáveis Relacionamento E até família E vocês Colocam o carinho De forma autêntica Que não dá para ser fingido Então parabéns Para o exemplo De vocês Essa e outras razões Que vocês viralizam Fazem tanto sucesso Que continuem fazendo Viu Tudo de bom Para vocês Daniel Obrigado Ai Daniel Que nem eu falo Aqui com o meu neto Porque o sol Nascer de dia Sendo que o dia Já é claro Digo Quero ver Hudson Vai chorar Ih Para 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 O Daniel falou que qualquer dia vai vir aqui toar a cachaça com você. Tá, Zord. Tá, Zord. Aí, ó, toma o cachaça junto com ele. Você toma junto com ele? Eu tenho tudo certinho aqui, tudo ok. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe. Com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, essa foi mais uma entrevista que a gente cedeu aqui ao pessoal do SBT. E vai passar lá no SBT, ok? Isso daí. Porque o Zorda seria feliz, gente. Claro. Imagina a confusão que você vai gerar na cabeça de todo mundo agora. Que vai ficar pensando. É verdade. Por que o sono nasce de dia a dia e já é claro? Aí vai falar assim, eu tenho que concordar com aquele véio bobo. E se ele querer saber disso, aí eu falo pra ele. 50? Pra que 40 se 30 dá? Leva 20, volta 10 e dá 5 pro teu irmão. Ô, vó, é o véio bobo mesmo, né, vó? A vó falou assim, é o véio bobo. Ai, encontrou aqui. Miladinho. Miladinho. É, meu Deus. Ô, vó, vocês... Tem noção, vocês conseguem ter noção da onde vocês estão chegando? Tem noção assim ou não? Não. Não tem noção, né? Eu não. Só brinco, só vivo. Tomo cerveja, brinco, vivo a vida. Eu brinco a tua, tua, tua. E vida que segue, não é? E festa a tua, 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 tua. Tem hora que tem que dar uma zoada com a vovó Erza, né? Aí ela fica doida, fica brava. Tem hora que tem que assoprar um pouco. Isso de vez em quando. Dá umas assopradas bonitas, né? Umas rasgadas no feijão. Ai, meu Deus. Cara, isso quer tirar a fotografia do quadro lá, depois de mudar pra ele. Ah, vou mandar, vou sim, manda lá. Ó, eu queria falar pra vocês que a relação de vocês, a relação de amor de vocês dois, ela está sendo estudada hoje por muitas pessoas. São muitas pessoas que estão começando a entender um pouco sobre o amor. Por quê? Diante de tudo que vocês vivenciaram na vida de vocês, entre altos e baixos, né? A vida, ela é feita de momentos felizes e momentos tristes. Entre tudo, vocês dois estão juntos até hoje e estão sempre preocupados com a família. Perfeitamente. Com os filhos, com os netos. Vocês estão sempre preocupados em estar todo mundo junto, né? Perfeitamente. Os filhos, os netos. E isso é muito bom. Isso é muito bom. E isso é um exemplo pro mundo, sabe? Isso também está se tornando um exemplo pro mundo. E quantas outras pessoas que tinham depressão, tristeza, e acabavam recuperando daquele estado triste por conta de conhecer o vovô, a vovó. E as nossas brincadeiras. As nossas brincadeiras. Isso mesmo, vovô. Então, tudo que a gente está fazendo... Acabou, né, meu amor? Acabou, vó. Fica tranquila. Tudo que a gente está fazendo é na permissão de Deus. É Deus que está guiando a gente, né? Para as coisas acontecerem. A gente fica contente com isso, né? Principalmente com as pessoas que estão aí doentes, com uma doença grave e estão sarando. E estão sarando, né? Estão sarando. Eu acho que isso é uma das coisas que mais nos alegra. Por quê? A gente percebe que o nosso trabalho, ele vem sendo feito da melhor forma. Da melhor forma. E outra coisa. E qualquer criança pode assistir os nossos vídeos. Qualquer criança. Qualquer criança. Não tem um probleminha de nada. Não tem problema de nada. Não. Qualquer um vai lá e assiste. Que bom, vovô. Que bom. Graças a Deus. É, graças a Deus e graças ao ponto que nós chegamos. Ao ponto que vocês chegaram. Perfeitamente. A gente fica admirado nisso aí. Porque a gente fica brincadeira da gente. Porque a gente sabe brincar com as pessoas. E curando as pessoas. Está doente. Não é? É, a gente fica contente. Fica feliz. Fica feliz. Acontecer com as coisas boas. Coisa boa, né? Claro, as outras pessoas. Ai, ai. Que precisa. Precisa desse diálogo. Assim, tem muitas pessoas que não tem mais os seus avós. Perfeito amor. E ai, eles acabam que matando a saudade, né? É. Tem pessoas também que nunca tiveram avós. E eles matam a vontade de como é ter um avô. É. É verdade. É verdade. E não é para a gente ficar contente? É para a gente ficar contente. É para a gente ficar contente. Como nós estamos muito contente com o que está acontecendo. O vovô imaginava esse sucesso todo? Não, não. Não imaginava isso aí, não. E você tem noção do que está por vir ainda? Ah, isso aí eu não tenho noção. Mas eu acho que ainda vai ter bastante pessoas que vão agradecer o nosso trabalho. O nosso trabalho está sendo bem feito e bem executado. Um trabalho bem feito e bem executado. Um trabalho que uma criança aí pode assistir tranquilo que só entra coisa boa na cabeça deles. Só entra coisas boas, né? É. Bom, avô. Eu acho que quando Deus coloca a mão e fala, vai em frente, vai em frente. Vai e vai bem. E vai bem. É assim, ó. Não tem sucesso do vovô, não tem sucesso do Caio. Não tem sucesso da vovó, não tem sucesso de ninguém. O que tem aqui é Deus. É. Porque Deus ajuda a gente. É Deus que ajuda a gente. Muito bom. Vovô. Muito bom. Eu quero te pedir um abraço. Quero te pedir um abraço. Ô, meu vô. Coisa linda. Te amo, vô. É, mano. Acabou? Acabou. Então tá bom. Então tá bom. Até beijinho tá dando agora. Tá ficando mais flexível. Um abraço, gente.